Nosso parceiro é para Clauda Manha, beleza? Seja nossa vereção precisa, veremos para mais um vídeo nóguым dia 16 anos o dia aniversário do rap A gente vai preparar o café da manhã em especial para ele então a gente vai preparar aqui todo o café da manhã especial para ele e aí a gente mostra para vocês ele acordando quando o papai chegar aí a gente grava porque o papai vai trazer o presente dele entendeu olha aí pessoal preparamos um café da manhã por Rafa então vamos lá chamar o Rafa pessoal vamos acordar o Rafa do aniversário Oi Rafa Oi Rafa tudo bem você já acorda pulando da cama quem é que foi do aniversário hoje quem é o que será que te espera peraí 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 só um minuto fecha o olho dele segura aqui olha só peraí gente uau olha que temos aqui Rafa olha que temos para você parabéns neném olha essas bichilhas parabéns filho um abraço de parabéns o neném tá ficando mais velho você tá ficando mais velha neném olha aqui para mim fala para o pessoal você tá ficando mais velho você tá ficando mais velho hoje não não tá ficando o que grande grande então assopra sua vela amigo assopra ela vai assopra apaga ela você tem que fazer um pedido o que que você quer oi oi você já fargou sim e aí você gostou olha que você tem para comer você tem mais melos morango tudo que você gosta hoje beleza é a roxinha beijo parabéns meu amor no amaste ceja que é a coisa que é da lança olha suas bexigas amigo foi olhe 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 desligar a a a o o negócio é só pegar e virar Então, pichuau Esse é o café da manhã do Rafinha Vai, Rafinha, come seu café Para o pessoal ver se você gostou ou não Deixa aí, Bibi Deixa ele pegar O que você quer pegar primeiro? Esse daqui, a mãe pegou Um garfinho para você pegar o morango E colocar aqui Mãe, não estava comendo Por que, filho? Mãe Oi É, está escrito Feliz Aniversário Você viu? Mãe, eu preciso Olha, Rafa, olha a sua caneca Está personalizada, está escrito Rafinha Parabéns Tem um balão Morde, filho Tem que morder Um pedacinho Senão você não consegue comer tudo Um moranguinho Está gostoso? Sim Você gosta de moranguinho? Sim Hum Mãe Oi Eu também estou aqui É, eu deixei aqui O Catião que está recebendo você E a sua festa não vai ser do Catião Sábado o pessoal vai ver uma festa Aquela mesa ali, ó Toda decorada Com balões Né? Igual a do Bibi E quando o papai chegar Ele vai trazer um presente Para você O que será que o papai vai trazer? Acho que o papai vai trazer Uma camiseta de presente Para o Rafinha Não É o que? Papai Será? Será? Será O papai vai trazer uma bike Para você, amigo? Sim Então Dá tchau para o pessoal Fala tchau, pessoal Tchau, pessoal Tchau Quem será que deve estar para chegar? Papai Que dia é hoje? Do aniversário de quem hoje? Do Rafael Do Rafael? Uhum Você está feliz com o seu dia? Sim Hum Eu já quero ter uma bike para mim Ah! Ah, chegou Ó Espera, espera, espera Espera Uh Vai para trás, para trás Mais para trás Tcharam Tcharam O que é isso? Para O que é isso? Uma bala Nossa O que é isso? Uma bala O que é isso aqui? O que é isso na mão dele? Fecha a porta aí O que é isso na mão dele, amor? O que é isso aqui? Vem Parabéns É o seu presente, cara Ele deve estar achando Tipo, cadê a parte? Abre Aqui, aqui Você se esqueceu? Não, ele deve estar falando Cadê a bike? Oi O que é isso aí? Ih, Rafa Acho que não é uma bike, não Uma bike não cabe aí Vai, filho Tira Tira o negocinho da sua mão O Bi vai ajudar Vai, Bi, ajuda Isso aqui O que é isso aí? Vai precisar de uma paquinha Pera aí O que é isso aqui, seu amigo? Ah, é a bixinha O que é isso nessa caixa? Tchau, tchau, tchau O que é isso, neném? A minha bike Uou, é a sua bike? Sim O que é isso, velho? É tipo um carro de... Olha aqui o seu banco Mãe, olha aqui Uou Eu vou trabalhar Eu empinhar Você tá pensando em empinar Que empinar, menino? Olha lá, Rafa Vem, vamos Traz pra cá, hein Vamos montar a sua bike Rafinha Oi, tia, hein Ô, Rafa Olha isso, Rafa Oi, tia, hein Sua bike vai ser top Senta nesse banco aí Deixa eu ver como que é esse banco Não, tem parafuso Esse? Não, esse não O banco é esse, ó Esse é o banco, ó Mas tem parafuso Espera Aí onde você vai sentar sua bundinha, neném? Não, não, não tira, neném Não tira Paga montar Uau Você realmente ganhou uma bike, neném Sim Mas não é uma bike É uma bike É uma bike black Uau Papai é uma negação montando essas coisas Eu vou Não vou montar um triciclo na minha vida Olha, só encaixe É um sniper Ô, mas é como é que eu ponho em sniper? Mostra aqui, mostra aqui Olha lá, vamos ver como que é Pega outra roda Pega outra roda lá, tá na caixa Galera, aqui não tem parafuso É parafuso tudo Não, não tem nada que tem Olha ainda, toca o cabo da tua costa Oh, eu achei que era um volante Olha que era um volante Olha que da hora, galera Você vem com um estupado Aí você pega a roda E olha Tá pronto Não sai Rafael, o que é isso, filho? Olha, querido, aqui Olha, então vamos Daqui a pouco a gente filma como vai ficar O papai terminou de montar a sua bike, neném Eu não sei o que é nada Uhul Sobe aí, vamos ver Vamos ver Primeira montada do rapa Vai Vai, neném Força Não Eu sabia Tem que pedalar Assim, ó Põe o pé aqui Assim Você vai pedalando, ó Ó, o movimento Força, força na perna Força na perna Força Põe ele no chão que é mais reto Tira do tapete Ô pai Vamos lá das caminhas, vai Vai Pedala, pedala Põe o pé Põe o pé Empurra Força É assim, né Por isso que as crianças aqui Tem primeiro aquela de empurrar Deixa o bi Deixa o bi te mostrar como é que é Dá licença O bi vai te mostrar e você faz igual o bi, tá bom? Dá licença como é que o bi vai fazer, ó A do bi tinha que estar mais pra trás A minha não É pra trás, né, Gabriel Ó Força A minha não, bi Ó Aqui tá Não, a minha não, bi É que o bi tá pequeno Não, bi A minha não Ele tá te mostrando como é que faz Vai Vamos lá dos caminhos Senta, amigo, senta Senta Deixa Mas você não tá nem conseguindo andar aqui Eu quero ver você aqui Se você conseguir aqui, a gente vai lá fora Vai Vai pra trás, pra trás Vai Ajuda ele, amor Vira É Vira Põe o pé Põe o pé Você tem que fazer força Ó lá, ó lá, ó lá Isso Agora o outro pé, filho Isso Vai, filho Vai, filho Força É que a perninha dele ainda não Não, ó É sempre pra frente, ó Ó, ó Pra frente, ó Isso Entendeu? Pra frente, pra trás não Levanta o pé Levanta o pé De novo De novo Mais um teste Mais um teste Força, 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 neném Força Força Vai, neném Vai, vai Vai, vai Vai, vai 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 O outro pé O outro pé Força O outro pé Força com esse, ó Esse, ó Força Pra baixo Vai 1, 2, 3 Vai Força Olha, eu vou te falar Cadê Cadê a campainha? O jeito Isso aqui, ó Vai Manda mais que a sua, amigão Só se liga Segura, Rafa Segura, hein Nossa Ô, Rafa Toca a campainha Toca a campainha É melhor pra você vir assim, ó E no drift, ó Se liga Porque eu já venho já Tem adulto que faz isso Vai, vai Puxa no drift, ó É Pra você falar Eu sou a minha beca, não É Pra mim é difícil Eu vou usar o negócio Mas a sua bike Você consegue empinar Quando você tiver Ô Sua bike Ela dá pra você usar Quando você tiver maior A dele não Rafa, eu naia Beleza? Eu sou muito espinho E deixa mais Um Fido Seguinte Hoje Vou parar Com o meu Anifes E você Clicou o meu Anifes Ensaio Deixa eu me falar Também Você quer ver Como está A sala Preparada Para o seu Aniversário A Eduxoluz Você quer ir ver, Rafa? Sim Papai Pera aí Pera 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 O Bim O Bim vai segurar O Bim vai segurar Isso Bim Bim Vem Calma, calma Eu vou abrir a porta Espera 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 Dois E Surprise E aí Você gostou? Sim Nossa Filho Nossa Achei que você ia dar um bom vídeo E aí O que você achou O que você achou Da sua festa? Eu gostei O que você achou? Você gostou? Sim Sim Quanto você gostou? Você gostou só um pouquinho? Ou você gostou um montão? Eu gostei É A carinha dele Aí a mãe vai colocar pão de queijo Tá vendo? Mas nem tenho Ainda não, né? A mãe vai fazer Não mexe O seu tá lá na cozinha Que eu vou dar Tá vendo? As bexigas E aí, Bi? Ficou maneiro? Ficou maneiro Coloquei Olha lá Tem uma bexiga de estrela Na parede Do cacau Tá vendo? Uau Três anos É maior que você Esse número três Hein, Rafa? Sobe na cadeira ali Pra eu ver você ali Uau Uau Canta parabéns pro Rafinha Parabéns pra você Nessa lá na querida Muitas felicidades Vai, Bi? Como que é? Vocês têm que falar Eu não sei cantar Como que é, Kátia? Como que é? Canta diferente Eu também não lembro O de vocês Canta aí Como que é o de vocês Como que é o de vocês Hoje é dia Que festa Canta as nossas águas E aí Pode eu soprar, amigo Ursa Aê De quem De quem vai ser O primeiro pedaço do pai O Raf Se o Bi tiver perto Vai ser do Bi Tenho certeza Que o Raf É maior puxar saco Do Gabriel É Quem Você vai dar O primeiro pedaço Quem você vai dar O primeiro pedaço De quem vai ser O primeiro pedaço Corta o bolo Neném Peraí Peraí Você tem que pensar Numa coisa Que você quer muito Pensa Numa coisa Que você quer Pensou? Então pensa Já pensou? Agora vamos cortar De novo De novo Vamos com esse bolo Peraí 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 O Bi Vai ser meu Sai fora Vai ser meu De quem é esse bolo? É com o pai Vou te dar a chance De você tentar Ferrer de vídeo Quem é esse bolo? O Bi O Bi? Ê Vai dar um beijo Nele Muito bem Não gostei Não gostei Não gostei Não gostei Não Não Agora a gente vai cortar O segundo pedaço É meu Sim É seu Hum Tá bom A gente está escutando a pressão Quem é esse bolo? O pai Tá bom Eu não sei Mas me deu a impressão Que você ia falar pra mãe Obrigado meu amor Que mais que a gente vai dar Posso desligar aqui pra eu comer? Não Ah eu tenho que ficar filmando Posso? Sim E essa pança aí de fora? É da vovó e do peito Então dá tchau aí pro pessoal Tamo junto L-G-O-M-V-L-O-G-S Got a lot of reasons To be up and be smoked Plus I'm too young If a nurse To be stressed All we think is money Money, money On our mind There's much more To a nice life A lifeline Some turn snakes For the fame But something about The bright lights They might burn No place for a man But the junk So